A APUSME, Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, realizou a entrega de um data show à ONG CUICA. A ação contou com a presença do reitor do FSM, Felipe Martins Miller, e do pró-reitor de extensão, João Rodolfo Flores. A entrega do data show foi feita pelo vice-presidente da APUSME, Ney Luiz Pipe, ao coordenador da CUICA, José Everton Rosini. A entrega do equipamento visa auxiliar nas diversas atividades exercidas pela CUICA. O data show vai servir de várias maneiras, não só para as atividades do Cine CUICA, que foi, sem dúvida, o que fez com que começou essa relação com a universidade neste último ano, que demonstrou para a universidade a grande necessidade que nós tínhamos no data show, mas, sem dúvida, ele vai servir para as oficinas e para as outras atividades que a gente desenvolve na associação. A CUICA tem por objetivo promover a inclusão social de crianças e adolescentes da rede pública de ensino, levando noções de respeito, cidadania e ensinando valores aos jovens. Uma das atividades realizadas pela ONG é o Cine CUICA, projeto organizado por um grupo de pesquisa do curso de letras do FSM. A universidade é uma das alhadas nas ações promovidas pela CUICA. A gente se sente muito orgulhoso, porque desde o início a gente buscou a universidade, entende a universidade como uma grande parceira, a Universidade Federal de Santa Maria, porque nós estamos, a nossa sede, a nossa origem, o nosso coração está localizado no bairro Camobí e entendemos a universidade como um polo que pode estar agregando conhecimento às ações que nós desenvolvemos. Além do Cine CUICA, a ONG possui outros projetos de destaque, como o Construindo o Futuro, a Oficina de Percussão, o Tambores da Rua e o Grupo Ser Livre. A CUICA também possui um projeto em desenvolvimento na Incubadora Social da UFSM, que visa ajudar novos empreendedores a ampliar suas ações.